Terça-feira, 2 de abril de 2024. Para muitos alunos, pais e também para a comunidade escolar aqui da EMEI Nossa Senhora Aparecida, parece primeiro dia de aula. Isso porque ontem à tarde reinaugurou a escola, porque em torno de dois anos e meio ela esteve fechada para reformas. E com isso, neste período, todos eles se submeteram a muito improviso num prédio alugado em situação, em condições precárias. Então, essa reforma, essa reinauguração foi muito aguardada. E a gente veio aqui hoje de manhã para acompanhar esse novo recomeço para a comunidade escolar. Mamãe chegando, trazendo os filhotes para a escola e a gente vai acompanhar para mostrar para vocês. A prefeita Angela Chu e a secretária de Educação Solange Lousada se integraram à comunidade escolar do bairro Bom Retiro para a reinauguração da escola. Todos compareceram, porque aguardaram e desejaram muito pelo momento de reocupação das instalações reformadas do prédio. Este retorno é para esquecer que, por quase três anos, 57 crianças, sendo 42 em torno integral, foram acomodadas de forma improvisada em um prédio próximo, precário e sem estrutura adequada. Para todos, foi um momento festivo. Foram dois anos e meio, praticamente, a gente batalhando, mas enfim, uma reinauguração maravilhosa. Estou assim, tipo de alma lavada e para ter um recomeço maravilhoso, que eu sei que a gente vai conseguir, porque é uma equipe, e quando a gente tem uma equipe, a gente tem tudo. E fazendo com amor, que é o que todas aqui têm no coração, né? Pela profissão, pelas crianças, então só pode dar certo. É totalmente diferente, como é amplo, a gente tem um espaço, materiais, pedagógicos, tudo. Como é que eu vou até dizer assim, não tem palavras para descrever mesmo o que a gente está sentindo. Alegria. Alegria. A sensação é maravilhosa, né? Ficou tudo lindo, a reforma ficou impecável e nós estamos muito felizes de estar de volta. Vim pelo cheirinho. Ah, tudo bom? Aqui nessa cozinha o cheirinho está muito bom. Tudo bem? Bom dia. Bom nome? Miriam. Miriam. Casa nova, como é que está a estreia dessa cozinha? Graças a Deus voltamos para casa, né? Coisa boa, muito bom. Laceavam muito por isso? Sim, muito, muito. Lá as instalações não eram apropriadas para eles e aqui está maravilhoso. A gente circulou pelo espaço e conferiu que não à toa todos estão felizes. Está tudo novinho e adequado para o atendimento dos pequenos. Uma tranquilidade para os pais. É uma alegria imensa ter estreado a escola, a creche, né? Para a gente começar o ano, realmente. Está muito bom, ficou melhor, porque tem umas mães lá, não tinha lugar para deixar as crianças. Ali está muito... eu não vi ainda como é que está, mas espero que esteja muito bom. Não demorou, mas finalmente está entregue. Como é o nome da tua filhada? Maria, vem cá, Maria Cecília. Olha, Maria Cecília está ansiosa. Está. Muito importante, né? Porque depois de uma espera muito comprida aí, né? Com obstáculo aí, nós estamos... faz ser, né filha? Fica volta às aulas aí. Tem mais gente chegando aqui para esse recomeço na EMEI Nossa Senhora Aparecida. Bom dia. Bom dia. Como é que está sendo para vocês? Volta ou lá? É muito bom, né, tia? Muito bom. Foi um mês assim de... que a gente já estava esperando já com esse negócio que aconteceu na creche aí, né? Agora a gente vai poder deixar a criança aí e sair para trabalhar, né? Mais tranquilidade para vocês. Ah, mais tranquilidade, com certeza, né? A gente esperou bastante por esse momento. Coisa boa, né? Está feliz? Feliz. A gente está muito feliz, a gente esperou bastante, né? Aí houve bastante... não... teve o negócio dos fios, né? E a gente estava esperando a gente que trabalha, né? Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. Coisa boa. Aqui é uma mamãe com dois filhotinhos bem ruladinhos aqui, ó. Mamãe canguru e outro no braço. Esse aqui vai ficar? Esse vai ficar. Como é o nome dele? Gabriel. É o primeiro dia do Gabriel? Primeiro dia do Gabriel. E como é que a mamãe está se sentindo? Preocupada, né? A gente não sabe como é que eles vão reagir, mas a gente espera que vão ficar bem cuidados. Te dá mais confiança o fato de estar no prédio novo, restaurado, recuperado? Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. A estrutura é muito melhor. A gente esteve aqui ontem na reinauguração, né? Então a gente sabe que eles vão estar bem atendidos. Que idade ele tem? Tem nove meses. Nove meses? Tu vai deixar água? Primeira vez que tu vai deixar ele? Sim. Primeira vez. E o coração da mãe como é que está? Ela está toda nervosa. Está muito ansiosa, mãe? Bastante. É? Nunca te separou dele? Não. Não? Não. Está em fase de adaptação aqui? Sim, é o primeiro dia da adaptação dele. Bom, assim, o fato de estar no prédio novo, tudo reformado, restaurado, te dá um pouquinho mais de segurança? Sim, sim. Eu estou botando ele para ele ter outro contato com outras crianças, né? Porque ele não tem contato nenhum, é só nós. Mas ele é muito tranquilo, ele é muito de boa. Para ele está tudo tranquilo. Eu que estou nervosa. Mamãe, acalma teu coração. Olha o flagra que a gente fez do Valentim, tranquilão, junto com as tias, já em sala de aula. E a gente fez do Valentim, tranquilão, junto com as tias, já em sala de aula.